Fala aí galera, galera do canal Coisas de Eletricista No vídeo de hoje eu trago mais uma ferramenta essencial para todos nós Eu vou falar do mini alicate Bora para o vídeo galera! Este modelo de mini alicate que eu tenho aqui pessoal Ele é um modelo de bico Que possui os seus cabos isolados Possui também em seu interior, na parte interna dele aqui Molas para facilitar o manuseio pessoal Ele é muito leve pessoal O tamanho dele cabe na palma da mão Facilitando a decapagem desses cabos mais finos Que é utilizada em telefonia, comunicação, telefonia, CFTV Ele permite você decapar esses cabos Sem danificá-los com muito mais facilidade Facilita também o contato que você precisa ter com uma central eletrônica Aqui pessoal, vou dar um exemplo para vocês Eu tenho um cabo CCI Mas poderia aqui ser cabo de CFTV Cabo de alarme Cabo de telefonia Poderia ser qualquer um desses cabos Que são mais finos, são mais frágeis Beleza? Primeiramente, eu vou decapar esse cabo Vou tirar essa capa de isolação dele Veja a facilidade Para quem não tem um decapador aí Ajude muito Olha lá Você tem um controle do corte Você consegue fazer essa decapagem Sem danificar os cabos Agora pessoal, vou fazer uma decapagem aqui na ponta do cabo Para vocês verem como é fácil Simplesmente Se você for fazer com esses modelos de alicate Que são mais pesados e maiores Vai correr o risco de você estar danificando esses cabos Um outro exemplo pessoal Aqui eu tenho uma central de alarme Esse alicate pessoal Ele facilita você trabalhar com essas centrais Que tem placas eletrônicas Vou remover esse jumper verde aqui Por ele ser leve Ele te permite A ter mais controle do contato ali Com a peça Tá vendo? Remover o jumper Voltar ele para o lugar Existe também pessoal Outros modelos De mini alicate no mercado Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Sobre ferramenta essencial Onde eu mostrei para vocês O mini alicate Se você gostou Deixe o seu like aí Deixe o seu joinha Quem não é inscrito no canal Se inscreva Compartilhe esse vídeo Com aquele amigo seu Eletricista, instalador Galera Tamo junto aí Um abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho